Mas, teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver Será que você vive isso? Será que você vive Deus, meu irmão, na sua vida? Você vive Deus na sua vida? É tudo o que você precisa pra viver? É tudo o que você precisa pra viver? Realmente é tudo o que você precisa pra viver? Ou você precisa do diabo lá fora pra viver? É fácil você estar aqui adorando E ela fala, você adora a mesma coisa? Eu me rendo aos seus pés Deus, eu me rendo aos teus pés O diabo vem com o pratinho do dedinho Assim, bonitinho, formou-se O diabo que você é Mas ele diz, não, não, não Eu me rendo com você diabo Vou te adorar agora Satanás, vou te adorar agora Vou entregar a minha vida a ti, Satanás É muito relógio para Deus Cantam esses dolores assim Assim, o demônio vive Não é pra Deus Não é pra Deus Eu quero que vocês me ensinem o melhor Adorem a Deus Com o menor, com a excelência Pode ser o melhor O que eu lhe disse? O que eu lhe disse? A Deus A Deus Tchau. 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 Tchau.